Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Zorda e o vídeo de hoje tá bem especial, sabe, Vorguei? E aí, João? E aí, beleza? Beleza? Eduardo, tá bom? E aí? Galera, tamo aqui debaixo de uma construção, começou a chover e hoje é o vídeo que a gente vai entregar a mula aqui no canal. Galera, o Joãozinho tá de Papai Noel. Eu vou se transformando em Papai Noel. Você, mano, você não tem nada a ver com o Papai Noel. Galera, então, como combinado, a gente escolheu um ganhador pra mula aí. O Joãozinho vai se vestir de Papai Noel, galera, vai se transformar agora pra gente entregar a mula aí pro nosso ganhador. A gente vai explicar quem foi e por que que foi. E aí, galera? Transformação, já tá de Papai Noel aqui, ó, ficou top, hein? E aí? Beleza, Papai Noel? Como é que você tá? Beleza. Aí o Duand do Papai Noel. E aí, Duand? Duand 1? Duand 2? E o Duand 3 vai ser, segura aqui pra mim. Vamos montar aqui, velho. Pra gente fazer essa surpresa pro nosso amigo. Vamos ver do Ed? Deixa eu ver, ó, aqui. Ó, igualzinho do Ed. Fala, bonitinho. Aí, galera, é o seguinte. Tamo pronto aqui pra entregar. Nós távamos frente da casa do nosso amigo aí, nosso amigo tá ali. E por que escolhemos esse cara? Foi o mais comentário que teve. Ele comentou também e todos vocês comentaram. Teve mais de 20 pessoas que comentou que era pra dar a mula quebrada pra esse fã número 1 do canal. E quem é? Estevam. O Estevam, galera. Estevam ganhou a mula aí, tá de parabéns. A gente entrou em uma conclusão aqui e viu que ele é o mais que merece. Como vocês comentaram bastante, a gente veio trazer pra ele aí. Agora tamo aqui prestes a entregar. A quebrada tá ali, ó. Tá vendo ali? Nós vamos lá pegar ela. E agora a gente vai lá pra casa dele aí. Galera, ó. Tô ligando aqui pra mãe dele. Oi. Mas tá aqui na frente. O papai Noel tá indo de carro. O duende tá ali. A quebrada aí, ó. Vamos lá, galera. Dá pro Estevam. E a intenção é a seguinte. A gente falou com a mãe dele. Como a mula é muito brava pra ele, ele vai vender, fazer uma rifa. Ó. E aí, quebrada? Ele vai fazer uma rifa da quebrada aí, galera. Pra comprar um bezerro. Ô, papai Noel. Olha o carro aí. Vai, papai Noel. Ô, duende. Vamos? Olha o duende número um. Galera, tá mandando na rua os cachorros latinos do duende. Tudo aí. O Joãozinho tá lá. Tô da hora. O que que é? Sai com vergonha, ó. Ô, papai Noel. Mano, o Joãozinho tá ali. Vai descer do carro. Ó, quem tá lá. Oi. E aí? Vem aqui. Ô, papai Noel. Arruma aí. Ó, pula lá de presente. E aí, Estevam. Beleza? Aí, galera. Aí, galera. Chegamos aqui. Vai lá. Comenta aí, papai Noel. Não, aqui não. Pera aí. Fica aí que a gente vai comentar ali. E aí, Estevam. Feliz Natal. Tudo bem? Como é que você tá? Feliz Natal. Beleza ou não? Ó, papai Noel. Eu te falo. Tô me perna hoje. Hã? Assim. Tá bom. E aí, Gris? E aí, Gris? Tá calmo? Nossa. E aí, Patinho. Você quer passear na quebrada? É, ele quer montar a mel. Ah, mas ela é brabo. E as perninhas? Como é que tá? Sarou? Ou não? Tirou o gesso? Vê. Agora vai andar. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Levou embora. Você gostou do papai Noel ou não? Eu vim trazer a quebrada pra você, velho. De presente de Natal. De presente de Natal. Beleza ou não? Você gostou? Comimos. Comimos. Não vou vender. Você não vai vender? Você não vai vender ela? Não vai. E onde você vai deixar ela? Aonde você vai deixar ela agora? Não sei. Lá no sítio? Que não vai vender. Aêêêê. Você gostou? Você gostou ou não? Você sabe quem que é ele? Eu não sei. Quem é? Eu já não sei. Você viu o Alô que nós mandamos para você? Olha os meninos. Está montando ou não? Está montando o boi. Eita. E aí, Estevam? Vamos. E a quebrada? Vai montar nela agora? Vai meter o roseta nela? Olha. Você gostou do presente ou não? Gostou, né? Você gostou, Estevam? Gostou? Aqui ela escorrega, Estevam. Ele não tem cadeira de rodas? Ele não está sentando ainda. Ah, não quer. Põe ali para ele ver. Ele quer ver ela. Põe ela ali para você ver, né, Estevam? Ela é bonita, né? Ah, ele já falou, mãe. Eu não vou vender. Não vai vender? Não vou. Eu achei que você ia vender para comprar um bezerrinho. Não. Não vai? Não vai? Que legal. O que ele falou? É o Papai Noel. É o Papai Noel? Olha lá, Estevam. Galera, ele não pode ir lá fora. Porque ele está sem cadeira de rodas ainda. E aí não está sentando ainda. Mas aqui dá para você ver, Estevam. Vai lá, olha lá. Ela é mansa. Ela é mansa. Ela já está domada. Só que tem que tomar cuidado. Porque é mula. Não é mansa igual o cavalo, né? Tem que colocar alguém. Não vai pôr nela, não. Você viu a trancinha que a gente fez nela? Sim. O Eduardo fez trancinha. Está bem bonita. Gostou mesmo? Está bonitinha. Ela é bonita a cor dela. Agora, Sará, para você cuidar dela. Agora você é dono da quebrada aqui, Estevam. Agora a quebrada é tua. Vai dar um rolê na quebrada? Hã? Vai. Como é que você vai fazer? Faz aí. Vai dar. E como você vai montar nela? Vai, 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 vai. Vou dar um rolê na quebrada. Como você vai montar nela? Ó. Ó. Vai ser pião. Mioca do Ardo. Mioca do Ardo. Eu vou pegar a corda tua pra ele amarrar. Você amarrar ela? Pô. Pegar tua corda? Pede. Papai, está suando bom. Ai, vida de Papai Noel. Ei, Joãozinho, hein? Então, você adorou? Dua. Olha lá, Eduardo. Ô, Du, falando. Depois você vem aqui. Dá a mula pro Natan e vem aqui. Não dá pra trazer aqui, que aqui é piso. Aí ela escorrega. Escorrega? Escorrega não. Olha lá, Edu. Gente, você vai montar na quebrada? Ó. Tá jogando braço maior do que eu. Sabe, você não pode correr de boi não, viu? Põe. Vai pôr nela? Pode aqui. Vamos fazer um cabreço pra ela. Faz um cabreço lá, Du. Galera, o Eduardo vai organizar o cabreço aí do Estêla. Fala com ela, bravo. Ó, isso aí, ó. Isso, você não vai dar conta dela, não. O Estêla que vai executar ela. Mula. Mula. Fala bravo. Não mole. Arruma, mula. Vamos dobrar a perna. Fala, arruma, mula. Vai ter, vamos ficar em pé. Eita. Não. Só quer ficar deitado, só? Não estica a perna, dói. E como é que tá, mãe, a fisioterapia dele? Como é que tá? É, tá com quatro vezes na semana. Já começou? Já. Então. Ô, papai noel, quer tirar a roupa? Nossa, pai. Tá com calor? Pai noel. Pai noel. Pai noel. Você já sabe quem é o papai noel, moça, né? Tira uma foto com o papai noel. Então, tira uma foto com o papai noel que ele vai destrocar agora. O papai noel tá... Aí, tá gravando. Vai sim, ó. Quem vai tirar? A irmã vai tirar. Passar a barba no céu. Eu vou tirar, irmão. Vamos fazer aquele calor, moça. Aí, galera. Chegou a quebrada. O Estevam ficou bastante contente. Depois, o vô dele, galera, que vai cuidar dela aí. Eu falei pra ele vender e comprar um bezerrinho, um bancinho pra ele. Só que ele não quer vender. Ele gostou demais da quebrada. Ele falou que vai ficar com ela. E aí, galera. Estevam adorou a quebrada, então, do Estevam. Parabéns. Você foi o ganador. Ó. A gente vai ver como é que foi a cirurgia do Estevam. Pode mostrar? Não, vou filmar a cirurgia. Mostra aqui como é que foi. Colocou um pininho na perna dele, ó. Dá pra vestirar? Aqui é o pé, ó. Tá vendo? Pé, que é o carcanhar. Aqui tem um tipo de um adjunto aqui que tá os... Dois pinos. Essa aqui é na outra? Vem pra cá. Tá lá, galera. Tá aqui nesse corte aqui, ó. Tá. Aí, ó. Esse aqui é no... No outro pé. No outro pé. Nossa. Aqui o pino, hein? Que coisa, hein? Aí cortou. E agora já tá sarando. E aí ele tem que fazer fisioterapia, né, Estevam? Fazer fisioterapia pra não dar na quebrada. É, eu vou fazer. Qual que é a do joelho? Eu acho que é assim, vira aqui que é melhor. Aqui. Vai assim. Onde que tem pino aqui no joelho? Não, não tem pino. Tem desgaste? Ele fez um acunho no osso, né, pra poder esticar o nervo do pelo. Ah, aí galera. Oi. E agora ele tem que fazer bastante exercício, bastante dificuldade. Daí, agora eu vou fazer. Pra voltar a andar. E aí ele não gosta de fazer que dói, né, Estevam? Mas tem que fazer. Olha lá, tá fazendo. Ah, devagarzinho. Ah, mas você sabe. Quanto mais ele fazer, isso aí melhor. Mais um. Aí, você sabe, rapaz. Vem, cacu. Ajuda ele. Ajuda ele, Jão. Vem, cacu. Não vou não, tô brincando. Que dói, né, fi? Fala, vai. Fala. Fala, galera. Que bom que você adorou a quebrada. Ó, galera, o Estevam quer desafiar eu, um boi meu. Qual o boi que é? Qual o boi que é? Ele quer desafiar, montar no praga de sogra, na hora que ele está nas pernas. Como é que você vai fazer no praga de sogra? É com uma mão só, aí. Você vai cacar a roseta na paleta? Como é que é? Cacar a roseta na paleta. Roseta na paleta, do boi. Só não quero ver se vai ser peãozão mesmo. Vai ser estagiário uma semana lá em casa, tá? Eu, o Du. O Du também vai lá, ó. Todo mundo vai lá passar uma semana, galera, de estagiário. Olha o que você está lá. E, galera. Então, o Estevam ganhou a quebrada aí. O Jãozinho veio de Papai Noel. Eduardo Morales está aí também de duende. O que você achou, Estevam? Legal. Você adorou? Sim. Galera, quem acha que foi a melhor opção ter o Estevam ganhado, comenta aí, deixa um like. Vocês comentaram bastante. Há mais de 20 comentários para dar a quebrada do Estevam de Natal. E eu também acho que foi uma ótima opção. Ele gostou muito e não vai nem deixar vender. Falei para ele, pode vender e comprar um bezerro. Mas você não quer, né, Estevam? Vender. Não. Não vai comprar o bezerrinho? Não. Então, beleza. O Jãozinho quer mandar um salve também para os meninos que ajudou. Rafael Gonçalves, lá de Portugal. Abraço. Obrigado aí, cara. Abraço. Rafael Gonçalves, de Portugal. Tamo junto aí, fazendo a diferença, beleza? Mas beleza, galera. Agradecer aos meninos aí e todo mundo que fez essa parte. Papai Noel. Muito obrigado. Valeu. E é isso aí. Fizemos o Estevam contente. Eu acho que foi a melhor opção aí. Para ser o novo dono da quebrada, vai cuidar certinho. E a gente entrou em acordo, né, Jão? É. Melhor pessoa aí. E é isso aí, beleza? Se você gostou, se inscreva no canal, ative a notificação. E um Feliz Natal para todo mundo. Valeu. E um Feliz Natal para todo mundo. E um Feliz Natal para todo mundo. E um Feliz Natal para todo mundo. E um Feliz Natal para todo mundo.